Salmo 91 E é o Salmo da proteção divina E que Deus possa proteger, guardar e livrar as nossas vidas Acompanhe esta oração até o final Porque Deus vai abençoar você ricamente e poderosamente Te protegendo, prosperando e abençoando você em todas as áreas da sua vida O Salmo 91 é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia E através desse Salmo podemos encontrar respostas de Deus para as nossas vidas Alívio para nossa alma Livramento para nós e nossas famílias O Salmo 91 possui 16 versículos E vamos estar lendo esse Salmo E orando com base neste Salmo E a proteção divina chegará na sua casa Se você desejar Coloque esta oração bem alto na sua casa Coloque esta oração bem alta no seu trabalho Para que esta oração possa abençoar o ambiente da sua casa Se você desejar Faça isso Se você desejar Ore junto comigo Faça também o seu pedido de oração Nos comentários deste vídeo Eu estarei apresentando a Deus O seu pedido de oração Comente logo aí embaixo O seu pedido de oração Não importa Quão simples seja O seu pedido de oração Ou quão importante seja O seu pedido de oração Deus atende desde as coisas pequenas Até as coisas impossíveis Deus tem o poder de fazer O sobrenatural Então Faça o seu pedido de oração E uma outra coisa Que eu vou te pedir também Se você conhece Um familiar Um amigo Que precisa ouvir este Salmo Compartilhe para ele Ou para ela Quem sabe Este Salmo vai Enriquecer a alma dela Fortalecer O espírito Desta pessoa Porque a bênção Precisa ser Repartida Entre os irmãos Então vamos orar O Salmo 91 O Salmo 91 Na minha opinião É um Salmo muito belo E eu sei que você também Pode estar gostando Ou gosta desse Salmo É o Salmo da proteção O versículo 1 diz assim Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Esse versículo 1 Nos mostra uma promessa divina Para mim e para você Uma promessa espiritual Para as nossas vidas O texto é muito bem claro Ao dizer Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Vemos aqui Nesse versículo 1 Alguns mistérios de Deus E coisas importantes Para as nossas vidas E para a nossa proteção Perceba que o texto diz Que aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Quem é o Altíssimo? O Altíssimo Que está se referindo aqui É o próprio Deus O Deus Todo-Poderoso E quem é esta pessoa Que habita no esconderijo do Altíssimo? Esta pessoa sou eu E sou você E é você Esta pessoa que se esconde E no esconderijo Somos nós Nós estamos guardados No esconderijo do Altíssimo Isso significa Que os nossos adversários Não podem nos contemplar Não podem nos ver Não podem nos enxergar Porque estamos escondidos em Deus Estamos protegidos em Deus Deus está protegendo A tua casa A tua família O teu trabalho Os teus negócios Os teus filhos Tudo está na proteção divina É por isso que o texto ainda diz Na sombra do Onipotente descansará Ou seja Eu, você, nós Que estamos escondidos No esconderijo do Altíssimo Podemos descansar Na sombra do Onipotente E nessa sombra Encontramos descanso A Bíblia diz que o povo de Israel Caminhava em meio ao deserto E o sol do deserto Era escaldante Era muito quente E para o povo não morrer No meio do deserto Deus enviava uma sombra E nesta sombra O povo de Israel Podia descansar tranquilamente Esta sombra Representa o descanso de Deus Para as nossas vidas Para as nossas almas Portanto Descansa no Senhor Não fique ansioso Não fique ansiosa Por nada nesta vida Simplesmente descanse Porque quem te guarda É Deus Quem te protege É Deus Você está No lugar mais seguro Do universo Você está No esconderijo Do Altíssimo O verso 2 diz Direi do Senhor Direi do Senhor Ele é o meu Deus Meu refúgio E a minha fortaleza E nele confiarei Olha só Esse versículo 2 É muito lindo E muito impactante O verso 2 diz Direi do Senhor Você pode dizer para Deus Sabe o que você pode dizer Para Deus Você pode dizer Que Ele é o seu Deus Que Ele é o seu refúgio Que Ele é a sua fortaleza E você nele confiará Perceba que O salmista Ele diz que Deus é Refúgio E fortaleza Ou seja Você pode se refugiar Nele Ele é fortaleza Porque Ele te guarda O profeta Isaías Disse Que pode Porventura Uma mãe Esquecer Do filho Do seu ventre Você que está me ouvindo Que é mãe Ou você que é filha Você sabe muito bem Como uma mãe Protege o seu filho Quando alguém quer Maltratar O filho De uma De uma pessoa De uma mãe Veja que Esta mãe Ela guarda Ela protege Eu tenho certeza Você que é mãe Que está me ouvindo Agora Se alguém tenta Contra o seu filho Tenta machucar O seu filho Você se transforma Você vira uma fera Você não deixa Ninguém tocar Nos seus filhos E Deus Ele diz No livro De Isaías Que Ainda que Uma mãe Ainda que Uma mãe Que tem um amor Quase que divino Ainda que Esta mãe Esqueça Desta criança O Senhor Teu Deus Jamais Esquecerá De ti E diz Mais o texto Que nós estamos Na palma Da mão De Deus E os muros Estão Ao nosso Redor Que muros São esses? Esses muros São a fortaleza A proteção Os anjos Do Senhor Guardando As nossas vidas Ei Você está No refúgio Você está Na fortaleza Na sombra Do onipotente Nenhum mal Nenhuma praga Nenhuma maldição Poderá Contra a sua vida Porque você Está segura Você está Seguro Na sombra Da onipotência De Deus O verso 3 Nos diz Estou lendo De verso A verso E explicando Verso A verso Do Salmo 91 E o verso 3 Diz assim Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Olha só Esse versículo É muito lindo Deus está Nos garantindo Que ele Vai nos livrar Do laço Do passarinheiro Você já Caçou Passarinhos? Parece até Irônico Mas é verdade O texto diz Ele te livrará Do laço Do passarinheiro Quem já Caçou Passarinho Deve saber Muito bem Como funciona Isso Para você Prender um Passarinho Você precisa Fazer um laço Uma armadilha Para capturar Aquele Passarinho Para Prender Aquele Passarinho E o Passarinho Indefeso Geralmente Cai Nessas Arapucas Nessas Armadilhas Deus está Dizendo Que nós Somos Passarinhos Indefesos Mas Só que Quando o Inimigo Coloca Os laços O laço Do passarinheiro Quem é o Passarinho Indefeso Aqui Somos Nós E o inimigo Ele coloca Laços De passarinheiro Para nos Pegar É por isso Que Pedro Diz Que Satanás Anda ao nosso Derredor Bramando Como leão Para nos Devorar Então o inimigo Coloca os laços Do passarinheiro Mas o verso 3 do Salmo 91 Deus Nos faz Uma Promessa E a promessa É Porque ele Deus Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Peste Perniciosa Significa As forças Do mal As Pestes Perniciosas Deus vai nos Livrar Destas Pestes Perniciosas E vai Livrar Nos Do laço Do passarinheiro No nome De Jesus Eu profetizo Que todo Laço Do passarinheiro E o inimigo Armou Contra a tua Vida Neste Momento Agora Deus Desfaz No nome De Jesus Cristo De Nazaré Todo Laço Do passarinheiro Contra a tua Casa Contra a tua Família Contra o teu Esposo Contra a tua Esposa Contra os teus Filhos Contra os teus Familiares Irmãos E amigos Todo Laço Do passarinheiro De Enfermidade Todo Laço Do passarinheiro Que trava Os teus Negócios Que trava A tua Vida Financeira Agora Neste Momento Nós Reprendemos No nome De Jesus Todo Laço Seja Desfeito Contra a tua Vida Contra a tua Casa Contra a tua Família No nome De Jesus Cristo De Nazaré Receba o Livramento De Deus Na tua Vida Você pode Dizer Amém Verso 4 Nos diz Assim Do salmo 91 Ele te Cobrirá Com as Suas Penas E Debaixo Das Suas Asas Estarás Seguro A sua Verdade É escudo E Bloquel Nesse Verso 4 Deus Está Nos Dando A Garantia Que Ele Vai Nos Cobrir Com Suas Penas Como Assim Deus Ele Tem Pena Porque Deus Aqui No Salmo 91 Ele Está Se Representando Como A Mãe Águia E A Mãe Águia Pega Os Seus Filhotes E Coloca Debaixo Das Suas Penas Você É Filhote De Águia Deus É Águia Mãe Que Guarda Os Filhotes E A Mãe Águia Pega Abre As Suas Asas E Coloca Os Seus Filhotes Dentro Das Suas Asas Por Isso Que O Verso 4 Está Dizendo Que Ele Deus Te Cobrirá Com As Suas Penas E Debaixo Das Suas Asas Das Asas Desta Águia Chamada Deus Você Estará Seguro E A Verdade De Deus É O Teu Escudo E Bloquel É A Tua Proteção Que Bloqueia Os Ataques Do Inimigo Por Isso Que Jesus Disse Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará A Verdade De Deus É Escudo Para As Nossas Vidas Versículo De Número 5 Diz Assim Não Temerás Espanto Noturno Nem Seta Que Voe De Dia Perceba Que O Texto Diz Que Nós Não Vamos Temer Espanto Noturno Geralmente As Forças Do Mal As Entidades Perceba Que Em Rituais Macabros As Forças Do Mal Geralmente Pedem Para Que Os Sacrifícios Sejam Feitos Pela Noite A Meia Noite Por Porém Meia Noite Não É Horário Do Diabo Diabo Não Tem Horário Nenhum Todos Os Horários Pertencem A Deus O Dia Tarde A Noite Pertence A Deus Satanás Simplesmente Gosta De Imitar As Coisas De Deus Gosta De Transgredir As Coisas De Deus E Perceba Que Entidades Malignas Geralmente Pedem Oferendas Ofertas Durante A Noite Durante A Meia Noite Mas Nós Podemos Ver Na Bíblia Que Muitos Milagres Aconteceram A Meia Noite O Mar Vermelho Se Abriu A Meia Noite Paulo E Silas Oravam E Cantavam A Meia Noite E Houve Um Terremoto E Eles Foram Libertos A Bíblia Diz E As Virgens As Noivas Atenderam O Noivo Ou Seja Vários Textos Bíblicos Falam Que Milagres Aconteceram A Meia Noite Então Meia Noite Não É Hora Do Diabo Porém O Inimigo Gosta De Imitar Deus Por Isso Ele Pede Obras Malignas Para Serem Arriadas Feitas A Meia Noite Mas Deus No Verso De Número 5 Está Mostrando Para Nós O Não Temerás Espanto Noturno Deus Está Dizendo Aqui Para Nós Não Temermos Não Ter Medo Das Obras Do Mal Geralmente Eu Recebo Mensagens De Pessoas Morrendo De Medo De Obras Malignas Que Foram Feitas Contra Elas E Eu Sempre Apresento Esse Salmo Porque Nós Não Precisamos Temer As Obras Do Mal Por Porque Porque Quem Está Conosco É Maior Do Que O Exército É Maior Do Que A Marinha É Maior Do Que A Aeronáutica É Maior Do Que O Inferno É Maior Do Que Os Anjos É Maior Do Que O Universo Quem Quem Está Quem está Conosco É O Todo Poderoso E Aquele Que Habita No Esconderijo Desse Altíssimo Desse Onipotente Pode Descansar Então Não Temas Porque Você Está Protegida E Protegido Por Deus Como Posse Desta Proteção Guarde Em Seu Coração Esta Palavra Não Temerás Porque Eu Não Vou Temer O Espanto Noturno Eu Não Vou Temer O Espanto Noturno Porque Eu Habito No Esconderijo Do Altíssimo E Na Sombra Do Onipotente Eu Descanso Porque Ele É A Nossa Fortaleza E Nós Temos Ele Como Nosso Refúgio Por Esta Razão Nós Não Tememos Espanto Noturno E Nem A Seta Que Voa De Dia Porque O Inimigo Ele Não Trabalha Só A Noite O Versículo 5 Nos Mostra Claramente Que Nós Não Vamos Temer O Espanto Noturno E Nem A Seta Que Voa De Dia O Que Representa O Que Significa Seta Que Voa De Dia Seta Que Voa De Dia Representa Os Malignos Que Acontecem Durante O Dia Porém Nós Não Precisamos Temer Por Que Deus É O Nosso Refúgio E Fortaleza No Momento Temer Porque Você Não Está Confiando Na Proteção Divina Porque O Texto Nos Mostra Claramente Que Ele É O Nosso Escudo E Bloquel Que Ele Nos Guarda Debaixo Da Sombra Das Asas Dele Então Por Que Temer Para Que Temer Não Temas A Bíblia Diz No livro De Isaías Diz Que Toda Ferramenta Preparada Contra Ti Não Vai Prosperar E Toda Língua Que Se Levantar Contra Ti Tu A Condenarás Porque Esta Herança Dos Servos Do Senhor Ou Seja Você Tem Uma Proteção 24 Horas Por Dia Jesus Nos Fez Uma Promessa Dizendo Eis Que Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação De Todos Os Séculos Você Tem Uma Proteção Divina Na Sua Vida Não Temas Vamos Lá Versículo De Número 6 Nem Peste Que Anda Na Escuridão Nem Mortandade Que Assola Meio Dia Aqui Ainda O Salmista Está Falando Das Obras Do Mal Das Forças Malignas O Verso 5 E Verso 6 Estão Bem Unificados Não Temerás Espanto Noturno Nem Seta Que Voa De Dia Nem Peste Que Andam Na Escuridão Nem Mortandade Que Assola Meio Dia Ou seja Deus Está Dizendo Para Nós Não Temermos As Forças Do Mal Eu Não Entendo Como Um Cristão Pode Temer As Forças Do Mal Você Não Pode Temer As Forças Do Mal Porque Maior É O que Está Conosco Do Que O que Está No Mundo Amém O Verso 7 É um Verso Muito Conhecido E diz Assim Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Atingida Olha só O salmista Está Dizendo Que Pode Um Pelotão Pode Um Exército De Demônios De Forças Do Mal Cair Ao Teu Lado Cair A Tua Direita Mas Nada Vai Acontecer Por Porque Você Está Protegida Isto É Proteção De Deus Meu Irmão Verso 7 Deixa eu ler De novo Porque É Muito Lindo Esse Verso 7 Mil Cairão Ao Teu Lado Dez Mil A Tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Deu Para Entender Você Está Protegida Por Deus Nada Pode Tocar Em De Todo Coração De Toda Tua Alma De Todas Tuas Forças Na Promessa De Deus Que Está Registrada Nesse Salmo 91 Mil Vai Cair Ao Teu Lado Dez Mil A Tua Direita Mas Você Não Vai Você Não Vai Ser Atingida Porque Deus Está Com Você Diga Amém Diga Eu Tomo Posse Desta Palavra Verso De Número 8 Somente Com os Teus Olhos Olharás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Aqui Nesse Texto Deus Está Dizendo Através O Salmista Que Enquanto Nós Descansamos Enquanto Nós Recebemos De Deus A Proteção E O Livramento Nós Vamos Contemplar A Recompensa Dos Ímpios O Juízo De Deus Sobre Os Ímpios Vamos Contemplar Com os Nossos Olhos A Justiça De Deus Sendo Feita Versículo De Número 9 O Salmo 91 Diz Mais Porque Tu 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 Ó Senhor És O Meu Refúgio O Altíssimo É A Tua Habitação Veja Só O Texto Ainda Reforça O Que Foi Dito No Verso 1 E No Verso 2 Nos Relembrando Mais Uma Vez Que Deus É O Nosso Refúgio E No Altíssimo Nós Podemos Habitar Amém Aí O Verso 10 Diz Mais Nenhum Mal Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará Na Tua Casa Deixa Eu Repetir Porque Esse Versículo É Lindo Demais Ô Glória Nenhum Mal Te Sucederá Deus Está Dizendo Para Você Sabe O Que Nada Vai Acontecer Com Você Porque Eu Te Protejo Eu Te Guardo Eu Te Livro Eu Te Defendo Nenhum Deus Não está Dizendo Que Dois Ou Três Ou Quatro Cinco Males Vai Acontecer Na Sua Vida Deus Não está Dizendo Que Todos Os Males Vai Acontecer Na Sua Vida Não Não Deus Está Dizendo Que Nenhum Nenhum Mal Nenhum Mal Te Sucederá Nenhum Mal Te Sucederá Significa Não Vai Acontecer Nada Com Você Porque Deus Te Protege Mas Você Precisa Crer De Todo Coração Confiar Em Deus De Toda Tua Alma Sabendo Que Ele Te Guarda Que Ele Te Defende Que Ele É O Teu Auxílio Teu Refúgio A Tua Fortaleza Nenhum Mal Te Sucederá E Nenhuma Praga Chegará Na Tua Casa Ei A Tua Casa Está Protegida Norte O Norte Da Tua Casa Está Protegida Tem Pelo Norte Da Tua Casa No Sul Da Tua Casa No Leste No Oeste Nos Quatro Pontos Ao Redor Da Tua Casa Sobre O Telhado Da Tua Casa Deus Está Enviando Anjos Poderosos Agora Na Tua Casa Anjos Poderosos Anjos Guardiões Anjos De Deus Poderosos Em Guerra Estão Sendo Enviados Nesta Hora Para Proteger Para Guardar Para Livrar Tua Casa Porque É Para Isso Que Serve Os Anjos Os Anjos São Protetores Divinos E Eles Estão Rodeando A Tua Casa Para Proteger A Tua Vida Nesse Exato Momento Sinta Paz Na Tua Alma Sinta Paz Em Seu Coração Tem Anjos De Deus Rodeando A Tua Casa Protegendo A Tua Vida No Nome De Jesus Nenhum Mal Te Sucederá Nem Praga Alguma Chegará Na Tua Casa Na Tua Família Na Vida Dos Teus Filhos Na Vida Do Teu Esposo Na Vida Da Tua Esposa No Teu Trabalho Nos Teus Amigos Do Trabalho Dos Teus Amigos Da Faculdade Nenhum Mal Vai Suceder Com Você Porque Deus Está Te Protegendo Amém Diga Amém Comente Logo Abaixo Amém Versículo 11 Nos Diz Sabe Por que Nenhum Mal Vai Te Suceder O Verso 11 Revela Por que Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Te Guardarem Em Todos Os Teus Caminhos É Muito Lindo Esse Verso 11 Deus Está Dizendo Que Os Anjos Do Senhor Vão Nos Guardar Em Todos Os Nossos Caminhos Sabe O que Isso Significa Quando Você Vai Para Padaria Os Anjos Estão Te Guardando Quando Você Vai No Banco Na Lotérica Os Anjos Estão Te Guardando Quando Você Vai Ao Shopping Os Anjos Estão Te Guardando Quando Você Vai Para A Igreja Os Anjos Estão Te Guardando Por Isso Que O Texto Diz Que Ele Dará Ordem Aos Anjos Ao Teu Respeito Para Te Guardar Em Todos Os Caminhos Verso 11 Então Todos Os Teus Caminhos Estão Guardados Por Deus Descansa Confia Fica Tranquila Agora Tem O Porém Jesus Disse Não Tentarás O Senhor Teu Deus É Claro Se Você Vê Uma Rua Deserta Você Não Vai Tentar A Deus E Vai Dizer Deus Está Me Guardando Eu Vou Passar Aqui De Forma Inconsequente De Forma Imprudente Deus Vai Me Guardar Deus Ele Guarda Desde Quando Nós Estamos De Acordo Com A Vontade Dele Certo Não Saia Da Vontade Do Senhor Não Saia Da Vontade Do Pai Fica Firme Na Vontade De Jesus E Seja Prudente Tem Muita Gente Que Pode Dizer Assim Já Que Deus Está Me Guardando Eu Vou Acelerar O Carro A Mais De 100 Km Por Hora E Deus Vai Me Proteger Ei Negativo Deus Ele Vai Proteger A Gente Mas Temos Que Ser Prudentes Temos Que Ser Vigilantes Deus Protege Mas Temos Que Fazer Também A Nossa Parte Quando Satanás Mandou Jesus Pular De Cima Do Pináculo Satanás Recitou Esse Versículo Para Jesus Dizendo Que Os Anjos Iriam Proteger E Guardar Jesus Para Que Não Tropece Com Nenhuma Pedra Mas Jesus Disse Para Satanás Não Tentarás O Senhor Teu Deus Ou Seja Temos A Proteção Divina Deus Nos Guarda Com Seus Anjos Em Todos Os Nossos Caminhos Mas Isso Não Significa Que Não Devemos Vigiar Muito Pelo Contrário Temos Que Vigiar Também A rua Está Deserta Evite Passar Na Rua Deserta Está Recebendo Notícias De Criminalidades Vigiar 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 Dito Isto Vamos Para O próximo Versículo Versículo 11 Porque Os Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Te Guardar Em Todos Os Teus Caminhos Verso 12 Diz Assim Eles Eles Os Anjos Te sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Tropece Com Pé Em Pedra Deus Está Dizendo Aqui Que Os Anjos Vai Ter Uma Proteção Para Nós Nos Mínimos Detalhes Sim Temos A Proteção Divina Quando Os Recursos Humanos Acabam O Recurso De Deus Chega Se Não Há Alternativa Humana Então As Alternativas De Deus Chega Deu Para Entender Do Tipo Não Há Mais Possibilidades Eu Tenho Que Passar Por Aquele Lugar Então Se Não Há Alternativa Você Tem Que De Fato Passar Então Deus Vai Te Guardar Mas Se Há Possibilidade De Você Vigiar E Não Fazer Melhor Assim Nós Não Podemos Tentar O Senhor Nosso Deus Porém Deus Está Nos Dando A Garantia Que Ele Vai Nos Guardar Nos Guardar Nos Mínimos Detalhes Quando o texto Diz Que Os Anjos Vão Te Guardar Para Não Tropeçar Com Pé Em Pedra Significa Que Deus Vai Guardar Você Em Todos Os Detalhes Da Vida Amém Próximo Versículo Verso 13 Diz Assim Verso Verso Pisarás O Leão E A Áspide Calcarás Os Pés Do Filho Do Leão E A Serpente Esse Texto Aqui Nos Faz Compreender O Que Jesus Disse Lá Em Lucas Capítulo 10 Quando Ele Enviou 70 Discípulos Os 70 Homens Para Uma Missão Lucas Capítulo 10 Narra Essa História Jesus Deu Poder E Autoridade E Ele Disse Eis que Vos Dou Poder Para Pisar Em Serpentes E Escorpiões E Toda Força Do Mal Satanás As Forças Do Mal No Verso 13 Do Capítulo 91 Dos Salmos Estão Sendo Descritas Como Leão E Serpente Áspide E Deus Está Dizendo Que Nós Vamos Pisar O Leão E Áspide Pisarás O Leão Áspide Calcarás Aos Pés Do Filho O Filho Do Leão E A Serpente Deus Está Dizendo Que Nós Vamos Pisar No Leão Áspide Porque O Inimigo É Retratado Na Bíblia Como Leão Também Pedro Ele Diz Satanás Anda Ao Como Leão Satanás A palavra Satanás É uma palavra Para pisar Na obra Do Mal Isso Significa Deus Está Dizendo Estou Te Dando Autoridade Para Superar As Forças Do Mal Pisar Nas Forças Do Mal Representa Isso Pisarás O Leão Áspide Calcarás Os Pés O Filho Do Leão A Serpente O Verso 13 Está Dizendo Que Deus Vai Nos Dar Autoridade Espiritual Para Esmagar Para Pisar Para Destronar Para Desfazer As Forças Do Maligno Verso 14 Diz Assim Pois Que Tão Encarecidamente Me Amou Também Eu O Livra Luei Poluei No Alto Retiro Porque Conheceu Meu Nome Esse Versículo Aqui É Deus Dizendo Para Nós Dizendo Que Pois Que Tão Encarecidamente Me Amou Pelo Fato De Nós Termos Amado A Deus Pelo Fato De Nós Amarmos Ao Senhor Por Esta Razão Por Esta Por Este Amor Que Temos Para Com Deus Deus Está Dizendo Que Também Por Causa Deste Amor Ele Vai Nos Livrar Nos Pôr Em De De Um Relacionamento De Amizade Com Criador Quando Somos Amigos De Deus Temos Nele O Refúgio E A Fortaleza A Proteção Espiritual 24 Horas Verso 15 Ele Ele Quem No Caso Você E Eu Ele Me Invocará E Eu Deus Lhe Responderei Deus Está Aqui Garantindo Para Nós No Verso 15 Que Quando Nós Invocarmos O Nome Dele Ele Vai Nos Responder Verso 15 Diz Mais Estarei Com Ele Na Angústia Livrá-lo E Glorificarei Deus Está Aqui Dando A Garantia Para Nós Que Nos Momentos De Angústia Nós Não Estaremos Só Ainda Que Os Momentos De Angústias Pare Sombrios Ainda Que Os Momentos De Angústias Pare Solitários Devastadores Mas Deus Está Lá Guardando As Nossas Vidas É Como Conta Aquela História Que Todos Nós Conhecemos Das Pegadas Na Areia Um Homem Caminhando Na Areia Via Cenas Da Sua Vida No Céu E Na Medida Que Ele Andava Na Areia Ele Via Duas Pegadas As Pegadas Dele E As Pegadas De Jesus Mostrando Ali As Cenas Mais Bonitas Da Sua Vida E De Repente Quando As Cenas Mudaram E Começou A Aparecer As Cenas Mais Tristes Da Vida Dele Apareceu Apenas Duas Pegadas Na Areia Então Aquele Rapaz Ele Disse Para Deus Nos Momentos Que Eu Mais Precisava O Senhor Me Deixou Sozinho Aí Deus Diz Não Essas Pegadas Na Areia Não São Suas Pegadas São Minhas Pegadas Então Ele Questiona E As Minhas Pegadas Onde Estão Aí Deus Diz Essas Pegadas São Minhas As Tuas Não Apareceram Porque Neste Momento Eu Te Carregava No Colo Ou Seja Nos Momentos De Angústia Deus Está Carregando A Gente No Colo Dele É Por Isso Que Jesus Disse Quem Precisa Do Médico O Sam Ou Do 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 Então Jesus Veio Para O Do 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 Se Você Está Cansado E Sobrecarregada Deus Ele Pode Te Aliviar E Receba Neste Momento No Nome De Jesus Alívio Para As Tuas Angústias Alívio Para Tua Alma Paz No Teu Espírito E O Verso 16 Finaliza O Salmo 91 Dizendo Dar-lhe Ei Abundância De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Quando o texto Diz Dar-lhe Ei Abundância De Dias É Deus Dando Para Nós A Promessa A Promessa Que Nós Vamos Ter Vida Longa Que Nós Vamos Ter Abundância De Dias Vida Vida Longa Para Aqueles Que Amam Ao Senhor Vida Longa Para Aqueles Que Confiam Em Deus Vida Longa Para Aqueles Que Tem Deus Como Refúgio Para Aqueles Que Tem Deus Como Amigo Vida Longa Para Aqueles Que Buscam A Face De Deus E Deus Diz Mais Dar-lhe Ei Vida Longa Abundância De Dias E Não Vou Fazer Só Isso Não Eu Vou Dar Mais Ainda Eu Vou Dar Minha Salvação Para Aqueles Que Amam A Mim Diz O Senhor Essas São As Bênçãos As Bênçãos Do Salmo 91 São 16 Versículos E Nós Lemos Aqui Versículo Por Versículo Explicando Cada Versículo Uma Benção Não é Verdade Comente Logo Aqui Embaixo Nos Comentários O Que Você Achou Da Explicação De Cada Versículo Do Salmo 91 Compartilha Para Um Amigo Tem Pessoas Que Lê O Salmo 91 E Não Entendem Mas Através Dessa Explicação Você Pôde Entender Verso A Verso Se Ficou Alguma Dúvida Comente Abaixo Que Eu Estarei Lendo Amém Se Possível Estarei Lendo Se For Muitos Comentários Possa Ser Que Eu Demore Bastante Para Ler Mas Me Esforçarei Para Ler Os Comentários Então Deixa Aí O Seu Pedido De Oração Porque Nós Vamos Orar Agora Calma Não Terminou O Vídeo Ainda Nós Vamos Orar Agora Eu Quero Fazer A Oração Do Salmo 91 Porque O Primeiro Passo Foi Você Entender O Salmo 91 Agora Que Você Já Entende O Que Significa Cada Palavra Do Salmo 91 Vamos Agora Com Base Naquilo Que Lemos Naquilo Que Aprendemos Orar Orar Pedindo A Deus As Bênçãos Do Salmo 91 Em Nossas Vidas Aonde Você Estiver Feche Os Seus Olhos Se Puder Deixe Nos Comentários O Seu Pedido De Oração E Vamos Orar Com Fé Porque A oração Da Fé Salvará O Doente A oração Da Fé Salvará O Enfermo A oração Da Fé Abrirá As Portas De Emprego A oração Da Fé Fará O Sobrenatural O Milagre Acontecer Em Nossas Vidas Feche Os Olhos Junto Comigo E Vamos Orar Neste Momento Espírito Santo Da Verdade Ó Deus Onipotente Onisciente Onipresente Criador Dos Céus E Da Terra Tu És Senhor Nos Céus Tu És Senhor Nos Mares Tu És O Senhor Das Estrelas Tu És O Senhor Do Universo Nós Invocamos O Teu Nome Ó Deus Altíssimo Deus Que Se Revela No Salmo 91 Tu És O Altíssimo A Nossa Proteção Divina E Nós Te Pedimos Ó Senhor A Tua Benção Em Nossas Vidas A Tua Graça Manifesta Espírito Santo Da Verdade Eu Apresento A Vida Desta Mulher Que Me Escuta A Vida Deste Homem Que Me Escuta Deus Por Meio Desta Oração Vem Senhor Derramar O Teu Poder A Tua Graça A Tua Unção A Tua Virtude A Tua Força Vem Conceder Força Espiritual Para O Teu Povo Vem Batizar Com Teu Espírito Vem Renovar As Forças As 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 Energias Espirituais Deus No Nome De Jesus Cristo De Nazaré Envia A Tua Nuvem A Tua Proteção A Tua Glória O Teu Poder O Teu Amor O Deus O Deus Deus Onipotente Perdoa Ó Senhor Os Pecados Do Teu Povo Perdoa Toda Iniquidade Vem Senhor Limpar A Nossa Alma O Nosso Espírito Perdoando As Nossas Falhas As Nossas Fraquezas Cometidos Por Pensamento Sentimento Ação E Gesto Tudo Aquilo Senhor Que Foi Reprovado Por Ti Tudo Aquilo Senhor Que Desagradou Entristeceu O Teu Espírito Santo E Que Nós Falamos Pensamos Ou Fazemos Nós Te Pedimos Perdão Nesta Hora Perdoa Nos Com Teu Sangue Precioso Senhor Limpa O Nosso Altar Limpa As Nossas Vestes Deixando Mais Brancas Do Que A Neve Deus No Nome De Jesus Vem Senhor Com Teu Poder Vem Restaurar Os Casamentos Vem Restaurar Os Relacionamentos Vem Restaurar As Famílias Deus Nós Te Pedimos Senhor Para Todas As Pessoas Que Estão Desabrigadas Para Todas As Pessoas Que Perderam Seus Entes Queridos Em Tragédias Vem Guardar Vem Livrar Vem Proteger No Nome De Jesus Enviando Teu Mantimento Enviando A Tua Misericórdia Dá Senhor Livramento Para O Teu Povo Deus 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 Nós Não Compreendemos Perfeitamente A Tua Vontade Mas Nós Nos Rendemos A Tua Vontade Te Pedindo A Tua Misericórdia Te Pedindo Ó Deus A Tua Paz Sobre O Brasil Senhor Sobre O Mundo Vem Repreender As Guerras Vem Repreender Os Conflitos Vem Trazer A Tua Paz Senhor Nas Famílias Vem Restaurar Deus No Nome De Jesus A Vida Financeira Do Teu Povo Abençoa A Vida Sentimental Da Tua Igreja Abençoa Na Vida Senhor Desta Mulher Que Me Escuta Que Me Ouve Vem Restaurar A Vida Sentimental A Vida Financeira A Vida Familiar Em Todas As Áreas Da Vida Dela Da Vida Dele Vem Trazer Saúde Vem Trazer Paz Se Há Alguma Enfermidade Coloque A Mão Sobre A Sua Enfermidade Se Existe Alguém Que Está Enfermo Na Sua Família Coloque As Suas Mãos Sobre A Enfermidade No Nome De Jesus Ore Comigo Estas Palavras No Nome De Jesus Cristo De Nazaré Toda Enfermidade Saia Agora Desapareça Agora Suma Agora No Nome De Jesus Deus Em Nome De Jesus Cura As Enfermidades Agora No Nome De Jesus Tu És O Deus Do Salmo 91 Aquele Que É Altíssimo Aquele Que É O Nosso Refúgio Aquele Que É A Nossa Fortaleza E Em Ti Confiamos Livra Nos Do Mal Livra Nos Do Mal Ó Deus Guarda Nossa Casa Do Homem Violento Do Homem Sanguinário Do Homem Corrupto Deus Livra Senhor A Casa Da Tua Serva A Casa Do Teu Servo De Todo Mal No Nome De Jesus Guarda As Nossas Vidas Debaixo Da Tua Poderosa Mão Debaixo Da Tua Proteção Debaixo Senhor Da Do Salmo 91 Que Cada Verso Do Salmo 91 Venha Se Cumprir Em Nossas Vidas Nos Guardando Nos Livrando Nos Protegendo Nos Defendendo Nos Concedendo Senhor Abundância De Dias Vida Longa Para Nossas Vidas Vida Longa Com Saúde Com Prosperidade No Nome De Jesus Receba Agora Você Que Está Me Escutando Você Que Está Me Ouvindo Mulher De Deus Homem De Deus Que Está Me Escutando Nesta Hora Receba Saúde No Seu Corpo Receba Prosperidade Na Sua Vida Prosperidade Financeira Prosperidade Sentimental Prosperidade Familiar Prosperidade Em Todas As Áreas Da Tua Vida Receba Agora No Nome Poderoso De Jesus Cristo De Nazaré Amém E Graças A Deus Diga Assim Comigo Eu tomo Posse Da Minha Vitória Repita Mais Uma Vez Eu Tomo Posse Da Minha Vitória Eu Tomo Posse Da Minha Benção Eu Tomo Posse Da Minha Benção Da Minha Vitória Da Minha Prosperidade No Nome De Jesus Amém Que Deus Abençoe A sua Vida Que Deus Abençoe As nossas Vidas Porque se Você É Abençoada E Abençoado Eu Também Sou Abençoado Quando um Ganha Todos Ganham Porque Nós Somos Família De Jesus Amém E A Paz Do Senhor Esteja Em Seu Coração Que As Bênçãos Do Salmo 91 Esteja Na Sua Casa Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Do Seu Amigo Bruno Souza E A Paz Do Senhor Esteja Em Seu Coração E Lembre-se Você Nasceu Para Vencer E Viver As Promessas De Deus Amigo 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 Amigo